A nossa equipe de reportagem está ao lado do vereador Wesley Lucas do PPS para saber dele o que falta para ser resolvido em relação a essa questão. Na verdade nós já fizemos várias tentativas junto ao Correio na agência local e as respostas nunca são satisfatórias. Procuramos a Prefeitura porque em alguns momentos o Correio colocava a culpa na Prefeitura segundo a secretária responsável, a parte da Prefeitura já foi sanada e o Correio alega que não tem pessoal para executar o trabalho. Diante dessa situação nós não tivemos outra alternativa senão requerer o apoio do Ministério Público e isso foi feito na última sexta-feira em parceria com diversos moradores e com centenas de assinaturas através de uma baixa assinada. Estamos aguardando a ação do Ministério Público e segundo o promotor Walter Shiguel Muriama ele estará fazendo uma representação junto ao Correio para que seja solucionado de uma vez por todas esse impasse.